Olá, sou Cíntia Peixoto e estou de volta hoje para fazer esse maravilhoso jogo americano de macrame. Bora lá, bora macramear? Vamos precisar do fio espesso, tesoura e fita métrica. Bom, vou começar a aula hoje apresentando para vocês esse cavalete que eu adaptei para fazer macrame. Eu comprei vários lá para o ateliê, ia começar agora, mas por conta do coronavírus eu não pude, as alunas das aulas presenciais ainda não usaram, mas eu achei ótimo que a gente coloca na mesa, não precisa ficar botando aquela arara enorme, cada aluno tem o seu, super legal. E quem quiser tem a venda lá na minha loja online. Eu vou deixar até o link aqui embaixo, então, vem o cavalete, os dois ganchinhos e a madeirinha de pinos, tá? Ela tem 33 centímetros, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo, quem quiser é só entrar em contato comigo. E agora vamos começar o nosso projeto. Nós vamos colocar 26 fios de 2 metros e 60 dobrados ao meio e vamos dar aquela laçada inicial nessa madeirinha de pinos. Vamos colocar individualmente cada fio dobrado ao meio, dando aquela laçada inicial. Esse cavalete, gente, foi uma chave, assim, ajudou muito, ajuda muito o nosso trabalho. É só colocar em cima da mesa e bora lá macramear. Vamos colocando um a um. E aí Bom, aqui eu já coloquei os 26 fios e agora vamos começar a fazer o nosso jogo americano. Quem quiser usar como tapetinho também, se você quiser fazer maior, vira um caminho de mesa e aí vai. Então, nós vamos pegar 4 fios e vamos fazer o nó quadrado, que é a barriguinha pra direita, quando a esquerda a gente passa por cima, por baixo de tudo e laça. A gente vai fazer isso duas vezes. Então, vão ser dois nós quadrados, tá? Eu vou deixar o link do nó quadrado aqui em cima, pra quem não sabe fazer, eu tenho um passo a passo aqui no canal. Ó, eu fiz dois nós quadrados. Agora eu vou pegar mais 4 e vamos fazer mais 2. Isso, agora vamos pegar mais 4. Vamos fazendo de 4 em 4, dois nós quadrados. Vamos fazer nessa linha toda. Até o final, 4 fios, 2 nós quadrados. Já fiz a primeira fileira toda, agora nós vamos passar pra segunda. E como que a gente vai fazer a segunda fileira? Nós vamos tirar 2 fios de cada lado. Tira 2 fios de cada lado. E vamos fazer, vamos continuar o mesmo processo. 4 fios, 2 nós quadrados. E vamos fazer. E vamos fazer. E vamos fazer. Agora, mais quatro fios e mais dois nós quadrados. Vai assim até o final. E a gente vai por fileira por fileira. Mais quatro fios, mais dois nós quadrados. E vamos até o final. Então, aí fui fazendo. Fiz até ali o final. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezessete fileiras, tá? Deu mais ou menos uns trinta e três centímetros, tá? Deu trinta e três centímetros, tá? Então, agora a gente vai tirar do cavalete. Esse cavalete maravilhoso, gente, eu amei. Vale a pena. Quando eu digo pra vocês, vale muito a pena mesmo. Aí, agora a gente vai tirar aquele gravetinho de pinos. A gente arranca. Pronto. E agora a gente puxa as franjinhas. E vamos cortar. E vamos cortar. Aí, então, essa primeira franjinha deu uns seis centímetros. Então, a gente vai cortar embaixo do mesmo tamanho. Eu marco os seis centímetros, é mais ou menos os quatro dedos. E vou cortar. E pronto. O nosso jogo americano ficou lindo e maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã. E aí, eu apeteço. E aí, eu apeteço. E aí. Obrigado.